Olá, semana começando e o Estação Cultura está de volta com os destaques da Agenda Cultural, muita arte e informação para você. No programa de hoje vamos falar de teatro, porque o Porto Alegre em cena terminou, mas a programação de artes cênicas continua movimentada na capital gaúcha. Esta semana entra em cartaz no Centro Municipal de Cultura a peça Entre Muros e Mundos e o Teatro Renascença vai ser palco para o espetáculo Sobrevida. O Estação desta segunda também tem música, claro. Vamos apresentar uma mistura de ritmos brasileiros com pop e indie, som que embala o trabalho da cantora e compositora Jalili. Mas a gente abre o Estação de hoje falando da peça Entre Muros e Mundos, quando os mundos se colidem, os muros se quebram. O espetáculo tem apresentação amanhã e quarta-feira lá no Centro Municipal de Cultura. A montagem é resultado de um trabalho desenvolvido com alunos do Espaço do Ator, como a Duda Weiner aqui ao meu lado, no estúdio, e ela que veio acompanhada por uma das professoras e orientadoras, que é a Cândida Bonazella. Sejam bem-vindas ao Estação Cultura. Obrigada. Basanel. Basanel, perdão. Bom, Cândida, como é que surgiu essa peça? É um resultado de um trabalho de formação, né? De atores novos, que vocês têm um curso de quatro anos, basicamente, ao final de cada semestre, uma apresentação. Isso, são dois anos de curso, né? Nós temos um curso de formação de atores, uma parceria com o SATED, Sindicato dos Artistas aqui de Porto Alegre, né? Onde o aluno que se forma, ele consegue encaminhar o registro profissional dele para o visório. E a Duda faz parte desse curso, né? Está iniciando agora. E a cada semestre a gente tem uma montagem, então, de espetáculos. Normalmente, espetáculos que são da criatividade dos alunos, né? Que vêm dessa criação deles. Então, a gente instiga muito isso, assim, além de fazer montagens de outros textos já prontos. Mas a gente gosta também de fazer bastante criações que vêm dos alunos, assim. E nesse caso especial, Duda, conta pra gente um pouquinho do que está sendo retratado na peça, que tem a ver com as próprias vivências de vocês como atores. Sim, sim. São assuntos que a gente quis retratar, como que a gente passa. Porque nosso grupo é bem diverso. Nós temos muitas pessoas, cada um do seu jeitinho. Então, a gente resolveu retratar dessa maneira. Cada um falando daquilo que gosta e que quer retratar coisas que a gente quer passar. Que é que toque as pessoas mesmo. Até por ser nosso primeiro trabalho, a gente quer passar isso pras pessoas. Que tipo de assunto é abordado? Racismo, homofobia, transfobia, depressão. E por que vocês escolheram esse tema? Vocês, como orientadores, deram espaço pra esse tipo de tema ser encenado no teatro? Então, esse tema surgiu em função dos alunos. A gente sentou e começou a perguntar pra eles. O que vocês querem dizer? O que esse espetáculo pode falar pras pessoas? Ou fazer as pessoas refletirem sobre? Então, veio muito essas questões que partiram deles. E eu acho que esses temas são super atuais e realmente são válidos. Pra gente refletir sobre esses muros. Que são esses preconceitos que a gente tem e que podem ser quebrados. O que a gente pode ter além desses muros? Que mundo que a gente está querendo construir hoje? Quando os mundos colidem, os muros se quebram. Por isso o nome aí da peça. E como é que vocês trabalharam esses temas, encenaram no palco? O palco que, na verdade, é o pano de fundo de toda a narrativa, né? Isso. Tu quer a resposta? Os atores estão em cena pra ensaiar uma peça. E, a partir daí, se vem essa discussão, né? Será que essa peça que a gente está ensaiando agora é válida pra falar aquilo que a gente quer? E eles chegam à conclusão de que não. E então eles começam a construir a peça que eles realmente desejam, né? Falar sobre o que eles realmente desejam, assim, pro público. Por que que você, Duda, se interessou pelo teatro? Você tem 20 anos, é a primeira experiência? Não. Na verdade, desde criança, eu sempre gostei. A primeira vez que eu fiz teatro, eu tinha 7 anos. Minha mãe me colocou. Gostei, eu ia, vinha, fazia teatro, saía, fazia. E agora eu quis procurar uma coisa mais profissional mesmo. E a arte sempre fez parte, na verdade, da minha vida. Então, não tem como fugir. Tá gostando? Muito. Vamos fazer um convite pra todo mundo prestigiar, então. Claro. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho que é feito pelo espaço do ator, com esse grupo de formação de atores. Isso, então, eu queria convidar a todos. Eu posso falar um pouquinho da ficha técnica? Pode, rapidamente. Tá, rapidamente, assim, só pra falar um pouquinho, pra não esquecer de ninguém. Já tô com a minha colinha aqui. A direção é minha, Cândida Bazanella e Diego Ferreira. A gente utiliza algumas provocações dramatúrgicas, né? Que é minha, do Diego, com textos também dos alunos, do C, de Consentini, Diego Ferreira, Rafael Natazier, Júlia Helena Martins. E também o Shakespeare, no elenco tá a Duda Weimer, o Guilherme Sonneman, a Júlia Helena Martins, a Caro, Marlon Laurencio, Rafael Natazier, Cid Consentini. E participação especial do José Renato Lopes, que também é nosso iluminador. cenário, grupo, né? A trilha sonora sou eu, Diego Ferreira, a Caro, a Júlia Helena Martins também. E o fotógrafo, Marlon Laurencio. E eu queria, então, convidar todos... É isso. ...pra assistir o espetáculo, que vai ser... Dias 28 e 29 de março, às 20 horas, na Sala Álvaro Moreira. Serviço na tela, para que todo mundo prestigie. Então, eu quero convidar todo mundo, por favor, venham assistir o nosso primeiro trabalho no Espaço do Ator. E é isso. E eu queria lembrar que as inscrições também estão abertas já para a nova turma do curso de formação de atores. Quem tiver interessado pode entrar no site. No site tem todas as informações também. Queria muito agradecer a vocês, a TVE, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada, Cândida Bazanella e a Duda Weiner, dando uma entrevista aqui para a gente. Um sucesso para vocês no evento. Obrigada. Obrigada. E agora a gente vai de música, hora de conhecer melhor o trabalho da cantora e compositora Jalili, em voz e violão. Se eu dissesse uma palavra que não te diga nada, mas que conte tudo o que eu queria dizer Se minha boca falasse sussurrando o que eu grito com meus olhos poderia doer Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar Se eu te lesse meu poema mesmo com as suas vendas, sei que iria me ver Já tirei a minha copa, ri de medo, expus meu peito, dou a quem doer Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar Se eu dissesse uma palavra que não te diga nada, mas que conte tudo o que eu queria dizer Se minha boca falasse sussurrando o que eu grito com meus olhos poderia doer Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar Para HIV, vai ser encenada nesta quarta-feira lá no Teatro Renascença com entrada gratuita A apresentação faz parte de uma turnê que está rodando o estado e passando por alguns dos municípios Com maior incidência do vírus Jaques, bem-vindo, colega também, além de dramaturgo, desse todo envolvimento com o teatro Ele é jornalista, vai contar pra gente como é que surgiu o teatro na tua vida E essa peça em especial que foi escrita durante a pandemia, bem-vindo à estação A gente faz de tudo um pouco ao mesmo tempo Então, esse espetáculo é um espetáculo autobiográfico Conta uma parte da minha vida sobre esse diagnóstico do HIV A partir de quando eu descubro sobre isso Eu já sou soropositivo há 11 anos E aí, durante a pandemia, depois de uma situação de que um conhecido, um amigo Ele acabou descobrindo o diagnóstico para HIV Foi para o hospital, passou mal, pneumonia, internado e acabou falecendo E a gente só foi descobrir depois que ele estava com um diagnóstico positivo para HIV E que tinha resolvido não tomar a medicação Eu parei muito para pensar sobre isso E disse assim, se talvez ele soubesse que eu tenho HIV Eu pudesse ser uma dessas pessoas para conversar Eu acho que... E aí, eu retornei uma vontade minha Que eu já tinha desde quando eu tive o meu diagnóstico Era de falar sobre esse assunto Para ajudar outras pessoas a passar por esse momento Foi aí que, durante a pandemia Até brinco... Está no texto do espetáculo também Eu brinco com os meus amigos Que eles iam ser os responsáveis por contar a minha história Até que eu mesmo resolvi escrever isso Encenar e trazer para o teatro Que eu acho que é um dos locais que a gente consegue levar entretenimento Informação, emoção e tudo junto ao mesmo tempo Melhor ainda que você mesmo conte essa história E o título Sobrevida tem a ver com o termo que o médico usou Na hora de dar o diagnóstico para ti É até muito engraçado porque Médicos já assistiram o espetáculo depois E sempre falam que nunca pararam para pensar do significado E do peso dessa palavra Por óbvio, hoje ela, para mim, a palavra Sobrevida Já tem um significado completamente diferente do que tinha Há 11 anos atrás Quando se descobre no meio de uma notícia do diagnóstico A palavra também é muito usada hoje no diagnóstico Para sobreviventes para câncer Tratamento de câncer também Mas esse peso da palavra Sobrevida Foi muito no sentido de que Parecer que a sua vida tinha acabado Naquele momento diagnóstico Então daqui para frente você Pensa o que O que rolou O que aconteceu Aconteceu Um impacto muito grande É, tipo assim Parecia que a tua vida acabou aqui Daqui para frente A gente vai com o que der A gente está vendo aí Algumas imagens da peça, inclusive Isso E aí por essa palavra Como foi muito marcante na época Decidi trazer ela como título do espetáculo E a gente, por óbvio Tenta ressignificar isso todos os dias E é muito engraçado que as pessoas Quando vão assistir o espetáculo Por mais que não conheçam pessoas Ou não tenham na sua família Pessoas com HIV Acabam pegando essa temática da sobrevida Porque a gente é sobrevivente todos os dias A diversas situações Então se identifica de alguma forma E a gente tem relatos muito bonitos sempre Queria que você comentasse um pouquinho De como é que vocês retrataram Esses medos Os preconceitos Da sociedade também Na encenação Que a gente está vendo É, ele é um Esse processo Depois do meu processo de escrita Passou por uma leitura Pelos dois atores Ela era no início Era para ser um monólogo E aí os dois atores Acabaram lendo o espetáculo E eu percebi Nossa, isso fica mais interessante Na voz de duas pessoas E aí Os dois atores São o Lincoln E o Chandra Eles fazem o mesmo personagem Em momentos diferentes E outros personagens também Do espetáculo Eles passam pela criação Desse espetáculo também Porque depois dessa leitura A gente fez todo um trabalho Corporal determinado Para encontrar no corpo mesmo Cênicamente Como é que esses medos Como é que essa história Ia ser contada Então essa criação Por óbvio Não é só minha Como direção Como dramaturgia Mas é muito da criação deles Também como atores Descobrindo esse processo Esse processo corporal Com a direção de movimento Da Angela Espiazi Que também Um outro elemento Que é muito importante No teatro Que é cenário Que foi pensado por nós Mas executado pelo Chalaco E iluminação Que é quase um terceiro personagem Nessa história Que é linda Exato A gente até ganhou premiação Em função da iluminação Que foi idealizada Pelo Ricardo Vivian E executada hoje Por Edu Kramer João Fraga E outras pessoas Que vão nos ajudando E vão nos auxiliando No meio do caminho Então tudo foi criado É um processo E isso era uma vontade minha Quando eu escrevia As pessoas até me perguntavam Por que que tu não vai pro palco Encenar a tua história Dizem gente Eu já escrevi Eu não preciso estar lá contando ela Eu quero que essa história Passe por outros momentos Por outras pessoas Que isso ganhe novos ares Para que mais pessoas Consigam se identificar Com esse processo E como é que é para ti Ver isso sendo encenado A tua história no palco E o retorno do público Sabe que às vezes É engraçado Eu trato assim Como a gente criou Essa figura do O ator É o personagem A gente chama o ator Às vezes Eu trato muito Na terceira pessoa Parece que a história Nem foi Não é mais minha Ela ganhou uma Uma nova vida Até no início Era um debate Que a gente tinha assim Esse processo Essa determinação Conceito da morte Do autor A partir do momento Que ele escreve Ele entrega para o mundo E não faz mais parte dele Mas tem Por óbvio Tem vários momentos Principalmente a cena da mãe Que é uma cena linda A gente não vai dar muito spoiler Mas as pessoas Vão poder assistir Tem vários momentos Quando a gente consegue Se desligar um pouco Da parte técnica Porque a gente cuida tanto Da parte técnica Direção, produção, iluminação Tudo ao mesmo tempo Assim Quando a gente consegue Parar um pouco E prestar atenção No que está acontecendo ali Na reação das pessoas E no relato Que as pessoas trazem Para a gente depois Aí a emoção bate mais forte Certamente Deve ser muito bacana Ver esse retorno do público E ver que É importante falar Desse assunto O quanto as pessoas Às vezes escondem E ainda tem medo De compartilhar Sobre o HIV positivo É A nossa luta É justamente para isso Assim Todo mundo Que assiste o espetáculo Sempre tem Um ponto Que se encontra mais Que se emociona mais E às vezes Agora a gente tem feito Debate sempre Depois de cada espetáculo Com autoridades de saúde Da cidade de HIV Que possam falar Sobre o atendimento Na cidade Isso dá um serviço Interessante também Então Mas é sempre É bonito de ver a reação Das pessoas Mas também A nossa luta É sempre por essa questão Do preconceito e do estigma As pessoas dizem Hoje em dia Ninguém tem mais preconceito Sobre isso Como se tinha nos anos 80 Medicação não é mais comum Se era nos anos 80 Que se tomava todo o coquetel Hoje pode se tomar um comprimido só Então as pessoas acham Que está tudo muito bem agora Assim Mas na verdade Quando a gente começou Esse processo De escrever e encenar o espetáculo Eu até comecei de propósito A falar para pessoas aleatórias Assim porque muitas pessoas Ainda não sabiam sobre mim E eu comecei a falar Por pessoas aleatórias E essas pessoas começaram A ter reações Que eu comecei a perceber Acho que a gente precisa Falar sobre E vai ser muito falado Inclusive por todo o estado Essa apresentação Essa peça que estreou Lá em São Paulo Agora vai passar por 11 municípios Do Rio Grande do Sul Isso A gente começou essa jornada Graças ao ProCultura Do Governo do Estado Edital Artes do Espetáculo A gente conseguiu fazer Essa circulação Através desse edital A gente começou Essa circulação Por São Leopoldo Foi algumas semanas atrás E agora passa Nesta quarta-feira Dia 29 Isso Já estou perdido no tempo É quarta-feira agora Às 8 da noite É isso mesmo No Teatro Renascença Entradas gratuitas Os ingressos Estão sempre disponíveis No Simpla E a gente até deixa um alerta Porque Para essa quarta-feira Teoricamente os ingressos Esgotaram Mas A gente já percebeu Em São Leopoldo Que muita gente Retira os ingressos No site E acaba não indo Então se você está nos assistindo E quer assistir o espetáculo Vai quarta-feira Lá no Teatro Renascença A gente vai dar um jeito Certamente vai ter algum lugar As pessoas sempre deixam Na última hora Acabam não indo E a gente vai dar um jeito nisso Vale insistir E dia 17 de junho Em Rio Grande Em parceria com a Com a FURG E a universidade de lá A gente vai estar apresentando 17 de junho 8 horas da noite também Lá em Rio Grande Já tem os ingressos No Simpla para Rio Grande Muito obrigada Jaques Pela entrevista Eu que agradeço E parabéns pelo trabalho Sucesso com a peça Valeu A gente faz agora Um rápido intervalo Mas na volta Tem mais música e bate-papo Com a Jalili Não sai daí Eu prefiro que doa Pois joguei Minhas gafas Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Demorei pra assumir Que eu sinto tua falta Não sei o que se passa E o que se passa E eu não sei Demorei pra assumir Que eu sinto sua falta Não sei o que se passa E o que se passa E eu não sei Não queria fazer Mais uma música pra você Mas eu fiz Não queria assumir Que sim Sinto tua falta Mas digam não Não quero mais te ver Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta Não queria fazer Mais uma música pra você Mas eu fiz Não queria assumir Que sim De tudo falta, mas digo não Não quero mais te ver Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Essa é a Jalili cantando em voz e violão No Estação Cultura de hoje Dia 5 de abril, ela apresenta o espetáculo Diz que me vê Na temporada 2023 do Sarau do Solar Na sala José Leogói do Solar dos Câmara Aqui em Porto Alegre Jalili, esse espetáculo é uma mistura de ritmos Bem-vinda ao Estação Oi, muito obrigada, boa tarde Sim, é uma mistura Eu sou de Minas Gerais Então eu tenho influências Dos ritmos do Nordeste Do Norte, ritmos da Bahia Axé E também tenho muita influência do Pop Do Indy Então eu trago isso Na minha sonoridade Pensando nesses diversos lugares Que eu existo Que a minha identidade existe As letras são poesias cantadas Poesias que tu mesma escreve Eu chamo de poesias cantadas Não porque eram poesias Eu musiquei Não nesse sentido Mas porque eu considero Poesias sobre minhas vivências Eu canto essas vivências Quais são os temas mais recorrentes O que tu gosta de destacar no teu trabalho Eu gosto Eu acho importante Falar sobre a minha identidade Enquanto uma mulher lésbica Não familiarizada Gorda Sobre a minha Sobre meus afetos Sobre o dia a dia também E sobre saúde mental Então eu tento trazer isso Para as letras E também Para a sonoridade das minhas músicas E por que o título Diz que me vê Tem a ver com preconceito também Com uma afirmação Tem a ver com A questão da visibilidade lésbica Que dentro da comunidade Até mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, A gente se sente invisibilizada A gente é invisibilizada E não só enquanto uma pessoa lésbica Uma mulher lésbica Mas todos os marcadores Alguns marcadores Que me atravessam A questão do corpo gordo Pensando na performance No palco Então Diz que me vê no sentido Também visual Do tamanho E do espaço Mas no sentido Da lesbianidade também E como é que é isso para ti? O retorno do público também Ao ver a tua figura Subindo no palco E levantando essas bandeiras Olha Os feedbacks que eu recebo São De surpresa Sim Porque Eu acredito que acontece Um certo impacto Porque É uma coisa que Não está nos padrões Então Tu vê Tu vê o meu corpo Que é um corpo grande E tu vê essa pessoa Que não performa em feminilidade Mas que também Tem a feminilidade Ali Na performance E aí tu vê a voz Que é uma voz Linda Doce Isso Com esse contraste Do que a gente vê Com esse contraste Da minha performance Do movimento Do tamanho E tal E aí É de surpresa E é legal Receber esse feedback Porque é como eu me sinto Eu me sinto um pouco No não lugar Sabe Do não lugar De Meio que ainda Estar encontrando Como eu vou performar Tudo aquilo que eu sou Nessas múltiplas de alílias Como é que começou A tua trajetória Na música Conta um pouquinho Para a gente Há quanto tempo Tu está na estrada E como é que Vem evoluindo Eu comecei A compor Quando eu Vivi num contexto Religioso Que eu comecei A compor E eu comecei A tocar instrumentos E tal Com 12 13 anos Contraste maior Não podia ter Não podia ter E aí Na adolescência Eu entendi Que eu era Uma mulher lésbica Que eu era Uma pessoa LGBTQAP+. E aí Saí desse contexto E aí Só que eu Compunha muito Era uma prática Que eu gostava Muito de fazer E eu tinha Uma quantidade Massa De composições Então eu também Tenho essa referência Gospel No meu som E que De certa forma Eu tento Como é que eu vou Encaixar uma coisa Na outra Enfim Mas eu comecei A ir nesse contexto Por isso que é uma mistura Muito gostosa Que todo mundo Pode conferir Então às 18h30 Dia 5 de abril Isso aí Dia 5 de abril Quarta-feira E depois Esse projeto Diz que me vê Também deve virar álbum Mas aí vocês acompanhem Nas redes sociais A Jalili Que ela vai contando Mais novidades Isso aí E é com a música Da Jalili Que a gente vai encerrar Claro Estação Cultura de hoje Lembrando que o programa Tem reapresentação Às 10h30 da noite Mas você também pode Conferir tudo O que vai ao ar aqui Lá na página da TVE No YouTube Jalili Muito obrigada Pela sua presença Inclusive Eu posso só fazer Um último agradecimento Diga Eu quero agradecer A Tau e Tau Records Meu amigo Kevin Que inclusive Foi a primeira Produziu a minha primeira música Lançada nas plataformas De streaming Então um beijo Para a Tau e Tau Records E todos os Talitalers E inclusive Essa canção Que eu vou tocar Foi produzida Pela Tau e Tau E é isso Tá aí Vamos ouvir então Estação Cultura Volta amanhã Às 6h da tarde Obrigada pela companhia Até lá Tchau, tchau Vazio tão cheio de nada Som de uma boca calada Minha cabeça trovoa Silêncios em voz entalada Eu procurei por palavras Bem fundo e não achei nada No meu baú tem uma folha Em branco amassada Fugiu Tava na ponta da língua E fugiu Fugiu Tava na ponta da língua E fugiu Tava na ponta da língua E fugiu Fugiu Tava na ponta da língua Vazio tão cheio de nada Som de uma boca calada Minha cabeça trovoa Silêncios e voz entalada Eu procurei por palavras Bem fundo e não achei nada No meu baú tem uma folha Em branco amassada Fugir Tava na ponta da língua E fugiu Fugiu Tava na ponta da língua E fugiu Fugiu Tava na ponta da língua E fugiu